Eu vou chamar a Jussara Soares porque a Jussara tem uma apuração da decisão do Exército Brasileiro combinada com o Ministério da Justiça. O que levou ao Exército Brasileiro ceder, Jussara? Olha, Uribe, a ideia do Exército ali era evitar a judicialização. Foi apurar como foram esses bastidores, né, pra entender como que eles atenderam ali, até que de maneira rápida, né, se a gente for observar ali a pressão da bancada da bala pra manter ali as quatro armas, né, tanto pra policiais ativos quanto pra inativos. O presidente da bancada da bala, o deputado Alberto Fraga, teve uma audiência com o Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e falou, olha só, as pessoas que tomaram essa decisão aí desconhecem a atividade policial, fez uma série de argumentos e pediu pra que o Ministro da Defesa fosse falar com o Comandante do Exército, o general Tomás Paiva e também com o general responsável ali pela área do Comando Logístico, que define, né, que publica essa portaria. Bem, depois disso, o Ministro da Defesa se reuniu também com o Ministério da Justiça, teve uma grande reunião na semana passada e resolveram fugir dessa judicialização, porque tinha, sim, essa ameaça de judicialização. A bancada da bala estava bastante incomodada e dizendo que ia recorrer pra derrubar essa portaria. Tentaram evitar isso e aí apresentaram essa portaria, que foi publicada hoje, com a possibilidade de quatro armas também para policiais inativos. Agora, Uribe, é importante dizer que essa já é a terceira portaria publicada sobre o tema. A primeira vez que foi publicada essa portaria foi a portaria 167, no dia 24 de janeiro. Essa portaria previa até seis armas para policiais, tanto ativos quanto inativos. Só que aí o Exército suspendeu. Por quê? Porque isso foi publicado no dia 24 de janeiro, às vésperas da saída de Flávio Dino, do Ministério da Justiça, e assumir Ricardo Lewandowski. O que eles disseram? Bem, vai vir novo ministro, uma nova equipe, possivelmente vão querer mudar nisso aí, suspenderam. Aí, no dia 17 de maio, depois dessa nova composição do Ministério da Justiça, publicaram essa portaria com essas quatro armas para ativos e duas para inativos. Aí veio essa reação, finalmente publicaram hoje essa portaria igualando ativos e inativos. Resumindo, nos bastidores, estava conversando com uma fonte que falou assim, o Exército queria publicar logo essa portaria. Tanto o Exército quanto a Polícia Federal. Ou seja, resolveram chegar no consenso e evitar a briga, porque essa seria uma batalha intensa pela frente. Se livrar da pressão, porque ficaria até estranho o militar, o policial ou o bombeiro, que são militares na ativa, quando passassem para a situação de inatividade, teriam de devolver duas armas, inclusive armas de uso restrito, de uso pessoal. Então, era uma situação bastante preocupante para eles. E também a questão do fuzil, do cano longo, que é uma polêmica enorme, que a última portaria acabou determinando que esses policiais da ativa têm direito a um fuzil. Então, a devolução ou não dele, quando passam para inatividade. Jussara Soares, obrigado pelas informações. Jussara Soares, obrigado pelas informações.